Música Goiás é o primeiro estado a ser beneficiado pelo programa federal para a retomada de obras paralisadas. O lançamento do programa aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia e contou com a participação do presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do procurador-geral da República, Augusto Aras, do presidente do TCE de Goiás, Selmar Reque, do presidente da ATRICOM, Fábio Nogueira, do Tribunal de Contas dos Municípios e CNPTC, Joaquim de Castro, entre outras autoridades. O programa de estrava tem como objetivo buscar soluções para a retomada de obras paralisadas no país por meio de ações do Executivo e Judiciário. Entre as instituições que compõem o comitê estão a ATRICOM, TCU, Ministério da Infraestrutura, AGU, Ministério Público e CGU. Levantamentos do Tribunal de Contas da União e da ATRICOM apontam que existem 14 mil obras paralisadas por todo o país em valores que superam 200 bilhões de reais. Entre as principais razões para a paralisação estão questões técnicas, erros de projetos e abandono da obra pela empresa. Apenas 6% das causas estão relacionadas à atuação dos Tribunais de Contas, Ministério Público e Judiciário. Em Goiás, serão aplicados 60 milhões de reais em obras paradas em 47 cidades. O ministro Dias Toffoli destacou a importância do presidente Fábio Nogueira da ATRICOM na elaboração do programa. O presidente da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, o conselheiro Fábio Túlio Nogueira, e também junto com o Carreiro, o Fábio e eu e os presidentes de Tribunais de Contas da União e dos Estados e de Municípios, em uma reunião em outubro de 2018, começamos essa ideia de, para vencer este problema das aulas paralisadas, colocar todo mundo junto. de vez de um processo ficar andando de um lado para o outro, ficar passeando de um lado para o outro, é colocar todas as instituições, todos os olhares naquele processo, para que aquele processo, portanto, possa destravar. Daí o nome que acabou sendo batizado no programa com Destrava Brasil. Podemos lembrar que, para um grande desafio de destravar 14 mil obras detectadas pelo Tribunal de Contas, é preciso que façamos uma grande aliança que se inicia pelo diálogo, pela cooperação, pela colaboração, pela atuação a uma união, enfim, o esforço comum, interinstitucional, o qual levamos hoje neste importante evento. Eu vou citar uma frase que é recorrente do governo. É menos Brasília e mais Brasília. Não é uma frase de efeito de desprezo à capital federal, mas significa que você descentralizar as decisões dos recursos federais. E é por isso que nós saímos de Brasília e viemos aqui para Goiás, exatamente para lançar este programa. É importante que o Tribunal de Contas dos Municípios esteja presente, principalmente que a maioria se trata de obra nos municípios. e o Tribunal vai dar toda a condição técnica para que essas obras possam se destravar. É preciso reduzir, como eu disse anteriormente, a burocracia que está aí. Preparamos um diagnóstico sobre as obras paralisadas, tendo como ponto de corte as obras dos últimos 10 anos e obras acima de um milhão e meio de reais. Nesse levantamento realizado pela Tricor, nós encontramos, atestamos, 2.555 obras paralisadas, que representam cerca de 90 bilhões de reais. Esse diagnóstico se somou ao diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas da União e também pelo próprio Poder Judiciário, o que remonta aí, remete a obras aí na ordem de quase 200 bilhões de reais. Então, é um esforço conjunto, proporcionado, capitaneado pelo ministro Dias Toffoli, que envolve diversos atores, diversos segmentos da sociedade, exemplo do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Ministério Público, do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, enfim, todos se juntam para tentar destravar o Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos poder fazer com que, em comum acordo, possamos tomar decisões que possam dar segurança a esses servidores, aos secretários, aos membros do governo estadual, municipal e também do governo federal. Com a excelência presídio, esse estrado abrativo, para nós avançarmos com as suas coisas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.